Olha, essa foi uma novela que marcou a minha vida, né? Foi uma experiência extraordinária, um aprendizado superior, assim. Eu agradeço muito a todas as forças da natureza ter me aproximado dessa menina, a Clarinha. A Clarinha, não, a Joana, né? Na verdade, que a gente chamava de Clarinha. E foi contracenar com ela e conviver com ela durante quase um ano. Foi uma experiência única e extraordinária na minha vida.